Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição de sexta, 18, sábado, 19, domingo, dia 20 de dezembro de 2020, vamos às manchés, edição fim de semana do J.A. O secretário de saúde relata ameaça, estamos mexendo num vesteiro, e mais, Urmindo Bicudo depõe e diz que contrastes da saúde não passaram pela controladora geral do estado. O ordenador de despesas classifica a secretaria estadual de saúde como problemática. Maio Peixoto nega ser proprietário da OAS e Unir Saúde. Pastor Everaldo chora e pede misericórdia em depoimento no processo de impeachment de vício. Em depoimento, o ex-secretário de desenvolvimento econômico diz que se considera inimigo de vício. Lewandowski, não o Robert Lewandowski, é o outro, é o Ricardo Lewandowski do STF. Ricardo Lewandowski libera estados e municípios para comprarem vacinas sem aval da Anfisa. Na coluna Futebol Esporte Companhia, Robert Lewandowski, aí sim, não é o Ricardo Lewandowski do STF, mas sim, o jogador polonês Robert Lewandowski, jogador do Bayern, deixa Messi, Cristiano Ronaldo para trás e vence o prêmio The Best da FIFA. Justiça anula a eleição do dia 7 de novembro e Jorge Salgado passa a ser o único presidente eleito do Vasco. Barroca revela o pulmão comprometido pela Covil de 19 e entrega a confiança no Botafogo. Justiça Argentina determina a conservação do corpo de Diego Maradona para a ação de paternidade. Sem possibilidade de reforços, Botafogo aposta na gautada para a reta final do brasileiro. Jolie alega a dívida com o Vasco e faz cobrança na justiça. River Plate elimina o Nacional do Uruguai e será o rival do Palmeiras na semifinal da Libertadores. Corte rejeita a apelação da Rússia contra a comissão por DOP, mas a reduz pela metade. Flamengo e Diego Alves dão trégua e goleiam a certa inovação até ano que vem, ou seja, até 2021. Surpresa Lussie Browns da Inglaterra, super favoritas e é eleita a melhor jogadora do mundo pela FIFA, do prêmio The Best. Na coluna futebol, estas notícias são da coluna futebol esporte companhia, tá? Na coluna gaza. Ha 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 ha, tenha lá. Será que vai ser a última vez que eu vou cantar essa música? Este ano, pelo menos. Leap é o quarto colocado da décima segunda edição do reality. E ainda. Stephanie Biles, o Stephanie Biles é a terceira colocada na décima segunda edição do reality. A Fazenda 12. Logo mais você vai saber quem é o vencedor ou a vencedora do A Fazenda 12. Pedindo para não revelar que eu era gay, diz, ex-integrante de banda P9. Casa de jogador do Flamengo tem 1.300 metros quadrados e está avaliada em mais de 12 milhões de reais. Gustavo Lima nega a fé com o influenciador e ela quebra o silêncio. Boninho se arrepende, dá o primeiro spoiler da casa do BB21, não resistindo. Barraco, peões discutem feio em confinamento de A Fazenda. Vai, velho. Netflix, confirma nome de Wagner Moura em filme bilionário. Com o covil de 19, a atriz do Zoha morre à espera de leite em CD no Rio. Na coluna do WhatsApp, Ivermectina aniquila o covil de 19 e se usa-la preventivamente? E ainda? Será que Amazon dá prêmios em Roda da Sorte no WhatsApp? E ainda? Será que China comprou um bilhão de vacinas da Austrália e não usa a Coronavac? No destaque bizarro, após ficar a deriva por anos, Barco Fantasma encalha com 649 quilos de cocaína. E a última do JA, uma piadinha para levantar o seu astral. O Jornal André Mui começa agora. Amanco é parceria, além da obra. Ô, seu Maravilha, chega mais. Troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação, é tudo amanco. Rapaz, Matias, você é parceiro mesmo, hein? É com a Maravilha. E usando amanco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, Maravilha, chega o filho e um pau. Mais uma minha conta. A Amanco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em amanco? Amanco, amanco. Mais uma conta. Boa, seu Túlio. E aí, cara, o que você tá fazendo? Mágica? Mágica é ganhar dinheiro comprando. Dinheiro de volta só no super aplicativo Magalu. Você compra e parte do valor volta pra você. Baixe agora e aproveite. E agora com vocês, o Hit da Virada. Já pensou sua vida mudar? Tudo melhorar? Sua sorte virar? Já pensou? Milhões de sorrisos? Com nossos amigos? Milhões de motivos? Pode apostar? Sua felicidade? Virar, virar? Ano novo? Vida nova? Tá na hora de comemorar? Eu tô, eu tô, eu tô Na mega, mega, mega da virada Eu tô, eu tô Na mega, mega, mega da virada Eu tô, eu tô na Mega, Mega, Mega da Virada Eu tô, eu tô na Mega, Mega, Mega da Virada Mega da Virada Eu tô ligado na Mega da Virada E você? Prenda estimado em 300 milhões de reais e não acumula Já pensou? Aposte Eu tô, eu tô, eu tô Chegou o Pix, o jeito mais fácil de receber, pagar e transferir dinheiro Com Pix é Rapidix, cai na conta em segundos Com Pix é Facilix, é aceito de qualquer banco pra qualquer banco Com Pix é Tranquilix, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana Agora é Pix, fácil, rápido e seguro Experimente, é o Banco Central gerando mais valor para os brasileiros Banco Central, Governo Federal Você vai ficar linda com um novo look Obrigada, tchau Eu que agradeço Você esqueceu um Não esqueci não Neste Natal, celebre com quem esteve junto com você Pro que der e vier Embeleze Embeleze Sempre linda, sempre eu Novex Sempre novo, sempre liberado Se joga, é vegano Quem curte, resultado na hora Novex, superfood Tô com Novex, feito pra mim Sou linda, forte, empoderada Do meu jeito Sou assim Lisão do lado, cacheada E você aí, é você mesmo que está me assistindo Já deu seu like bem gostoso Não cara, dê, dê o seu like Assim você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais E nos meios de comunicação Certo? Ah Já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí Canal André Amorim O canal cheio de vídeos até a fim Certo? Canal André Amorim Simples assim Ah Já deu uma bada lá no sininho Blim, 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 blim Ó Ativa o sininho para receber as notificações Do nosso jornal André Amorim Entre os vídeos aleatórios Que eu gravo pra vocês Que me assistem No canal André Amorim Tá bom? E agora As notícias, por favor Tchau 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 Secretário de Saúde relata ameaça Estamos mexendo num vespeiro Ex-secretário de Marçal Se recusou a responder a maioria das perguntas No Tribunal Especial Mista O atual secretário de Saúde Carlos Alberto Chaves Relatou durante depoimento Na sessão de julgamento Do processo de impeachment Contra o Wilson Witzel Que está sendo ameaçado de morte Nós estamos mexendo num vespeiro Disse se referindo aos contratos firmados Com as OS e o estado do Rio Na área da saúde O Tribunal Especial Mista Tem que julgar o impeachment do governador Afastado do Rio Houve nesta quinta-feira Testemunhas de acusação E de defesa do processo Segundo o secretário Todos os contratos firmados Com as OS não tinham nenhuma fiscalização Ou tinham fiscalização precária Parece que era tudo feito Para não dar certo Tudo que eu estou encontrando Estou levando aos órgãos de controle É um fez para superfaturar Quando assumi Ainda havia R$ 667 milhões De reais de restos a pagar A OS Suspendi tudo Sobre o Hospital de Campanha Maracanã Chaves disse que Na sua segunda semana de gestão Encontrou na unidade Sete depósitos de equipamentos Que estavam parados Sendo deteriorados E que todos foram catalogados E distribuídos para outros hospitais Já os esperadores Comprados pelo governo E que não tiveram serventia Chaves Diz que todas as informações Que está levando Estão sendo Remitidos aos órgãos de controle Para que os responsáveis Sejam punidos Ainda de acordo com Chaves Foi sem querer Querendo Não, não Não é Chaves não Ainda de acordo com Chaves Toda a Secretaria de Saúde Estava aparelhada E todos os antigos gestores Já não fazem mais parte da pasta Tenho orgulho de dizer Agora Só temos patas a casa Funcionários de carreira Servidores públicos como eu Chaves disse ainda Que a panda EMIA Desuntou o sistema precário Da saúde pública do Rio E criticou a fila de regulação Dos leis Que classificou como Moeda de uso político Minha luta é ter Uma regulação única Antes tarde do que nunca Estou lutando para abrir Leitos dos hospitais Universitais federais Mas não consigo Dizem que não tem RH Essa falta de RH Que alegam É uma falácia Eu passei 3 meses Infiltrado no Ministério da Saúde No ano passado É só pegar a folha de pagamento Que veremos Que há gente Mas não bate em ponto Essa que é a verdade Quando digo aparelhamento É sobre colocar Determinadas pessoas Para cumprir determinadas funções O Fundo Estadual de Saúde Estava dentro Da subsecretaria executiva Acrescentou Questionar se o aparelhamento Poderia significar Organização criminosa O secretário disse que sim Também perguntado se na sua opinião Também perguntado se na sua opinião Aliás Esse aparelhamento Poderia acontecer Sem a ciência de Wilson Vickson Chaves respondeu A tropa É reflexo do seu comandante Isso foi algo que aprendi na marinha Edmar Santos Ex-secretário de Saúde Edmar Santos Prestou depoimento Após Maio Peixoto E se recusou A responder A maioria das respostas Dos desembargadores Deputados estaduais Que integram O Tribunal Especial Místico E o Tribunal de Justiça do Rio Edmar Santos Se garantiu Em direito Concedido Para o Superior Tribunal de Justiça Em que a Corte Afirma Que o seu depoimento Em delação premiada No âmbito Do processo relativo As investigações Envolvidas As OAS E a Abas E o Ministro de Saúde Está subsigindo Justiça Qualquer pergunta Envolvendo E Abas E o Ministro de Saúde Em nomes como Maio Peixoto E Lucas Cristão Não foram respondidas As coisas de Marciano Ormindo Bicudo Depõe E diz que Contrasta à saúde Não passaram Pela Controladoria Geral do Estado Ex-controlador Foi ouvido No Tribunal Especial Místico O Tribunal de Justiça do Rio Que julga O processo de impeachment Contra o governo Afastado E o São Vício Controlador Geral do Estado No período Em que foi Firmado o contrato Com a OAS E a Abas E requalificação Da OAS Unir Ormindo Bicudo Neto Negou Em depoimento Na noite Desta quinta-feira Que essas ações Não passaram Pelo crime Da Controladoria Geral do Estado O Ormindo Foi ouvido No Tribunal Especial Místico No Tribunal de Justiça do Rio Que julga o processo de impeachment Contra o governo Afastado E o São Vício O contrato com a IABA Foi firmado No valor de 800 milhões Para a construção E manutenção Dos hospitais de campanha Do Rio A requalificação A requalificação A requalificação da Unir Apontada pelo Ministro Da República Federal Como sendo de propriedade De Mário Peixoto Foi determinada Pela gestão De Wilson Vício Apesar de parentes De órgãos De controle interno Do Estado Tem apontado Suspeitos de corrupção Em contratos Anteriores Segundo o MPF A requalificação da Unir Teria sido feita Por Vício Mediante o pagamento De propina Esse ato Assim como a Contratação da IABA São peças-chave No processo de impeachment Contra o governador afastado O contrato com a IABA E a requalificação da Unir Não passaram Pela controladoria geral Do Estado Eu soube do contrato Com a IABA Quando ele tinha sido feito Sobre a partir De questionamento Do valor do contrato Por parte De deputados da Alerja A requalificação da Unir Também não passou Pela controladoria geral Do Estado Diz Jormino Bicuda Bicuda afirmou Que teria tomado Conhecimento da requalificação Da Unir Saúde Pela imprensa Quando Mário Peixoto Foi preso Ele explicou que Para aprovação Dos dois atos Não é necessária A aprovação Pela controladoria geral Do Estado Segundo ele O ordenamento jurídico Do governo estadual Estipula Que as próprias secretarias Têm autonomia Para afirmar contratos Sem aprovação Da controladoria geral Do Estado Que esse processo Sirva de aprendizado Para que essa lógica Seja mudada É necessário Que haja um sistema Único de aprovação Dos contratos E que eles sejam Replicados Das secretarias Para a controladoria Atualmente Só acontece Se a controladoria pedir Tenho certeza De que Se isso for mudado Muita coisa Vai melhorar No governo estadual Disse Almino O coordenador de despesas Classifica SES Como problemática Segundo Damasceno No período de uma semana Que ocupou o cargo Percebeu uma intensa pressão Para assinar ordens de pagamento Em termos de ajustamento De computa Ter semanha rolada Pela defesa No processo de impeachment Contra o São Vic Seu Luiz Augusto Damasceno Melo Foi ordenador de despesas Da secretaria estadual de saúde A partir do dia 20 de maio E por uma semana Ele classificou a secretaria Como problemática Segundo Damasceno No período de uma semana Que ocupou o cargo Percebeu uma imensa pressão Para assinar ordens de pagamento Em termos de ajustamento De conduta Mas Diz-se que não Que não lembra Se os pagamentos Foram para OS Em específico A Unir Saúde As pressões Viam do gabinete Do secretário Fernão Terri Que assumiu Depois de Os marçantes As pressões Viam do gabinete dele Mas ele nunca tratou Jardim Comigo Disse Damasceno Que acrescentou Eu remeti Estes documentos Ações jurídicas E financeiras Para me as guardar E só assinava Após Para os seis salários Damasceno Disse ainda Que foi contratado Na gestão De Marçantes Que o dia depois Foi exonerado Do cargo Em Portaíes Fernando Ferri Helena Vitzel Na sequência Ao depoimento De Luiz Augusto Damasceno Presidente do TJRJ Cláudio Nubelo Tavares Leu as alegações De Helena Vitzel Que havia sido arrolada Para depor Pelo juízo Para não depor A esposa de Wilson Vitzel Ela alegou Por vista da defesa O ordenamento jurídico Que resguarda Com o juízo Dez-reels De depor Em processos judiciais Cláudio Nubelo Levou o tempo Para a votação No Tribunal Especial Misto Cujá maioria Concordou Com a ligação De Helena Vitzel Em Angra Tráfico Contrata empresa Que atua Para municiams Na Baixada Fluminense Na Costa Verde Para ter mais dinheiro Na Costa Verde Para ter mais dinheiro Para a compra de drogas Traficantes passam A praticar extorsões E monopolizar serviços De internet Em Angra dos Reis Desde o início do mês Traficantes do Comando Vermelho Passaram a obrigar Moradores A utilizar A chamada Internet do Tráfico Relatos passados A Polícia Civil Aos quais A reportagem Teve acesso Mostra que os criminosos Passaram a arrancar Os cabos De empresas legalizadas E instalar O jume Prestador inata Com o dinheiro Compram mais drogas E a arte Compram mais drogas Que as milícias A gente pode ver O tema Do quinto capítulo Da série Sobre narcomilícia De O Dia As investigações Apontam que Criminosos Das comunidades Areal Morro do Carmo Caixa d'água E Santo Antônio Fizeram uma parceria Com uma empresa Que atua em Itaguaí Na Baixada Fluminense O dono da empresa Já é investigado Por associação criminosa Com milicianos Com ordenados Com Wellington Braga O ECO Considerado Chefe Da maior milícia Do Estado Parte do pagamento Dos moradores Pelo serviço É repassada ao tráfico A maior dificuldade No crime Da prática de milícia Que vem sendo Adotada por traficantes Em Angra É o denunciante Formalizar a denúncia Há muita intimidação E medo Afirmou o delegado Wilson de Almeida Titulado Delegacia do município Isso ficou claro Enquanto o delegado Investigava a extorsão Por parte dos mesmos Criminosos A comerciantes Após denúncias De que havia pagamento De taxa De 3 mil reais Ao traficantes Representantes Do comércio Foram chamados A adipor Um deles Visivelmente Com medo Declarou Que se tratava De doações Aos meninos Mário Peixoto Negou Que seja O proprietário Da OAS Unir Saúde Requalificado No governo De Vício Para afirmar Contrasto Com o poder público Mesmo após Parecer contrário Aos órgãos De controle Do próprio governo Por suspeita De desvios Na saúde O ato O ato De requalificação Da Unir É um dos pontos Da denúncia Do Ministério Público Federal E o MPF Que levaram A um afastamento De Wilson Víctor Do governo Em 4 anos De investigação Do MPF Na operação Favorita Não há nenhuma Transcrição De diálogo E-mail Ou qualquer documento Que prove Que eu tenha Ligação Com a Unir Disse Mário Peixoto Que ainda negou Ser proprietário De qualquer OAS O deputado Estadual Luiz Paulo Questionou Sobre o encontro Que Peixoto Teia tido Em restaurante No centro Do Rio Com o vício O ex-secretário De saúde Gismar Sanz E o Lucas Tristão Ex-secretário De desenvolvimento Econômico Luiz Paulo Leu três Da delação Premiada Gismar Sanz Em que Ele afirmou Que Peixoto Havia pedido Opa No encontro A requalificação Da OAS Unir Para contraste Com o Estado Mais uma vez Peixoto Negou O encontro Se deu por acaso Duou dez minutos E não tratamos Sobre este assunto Na delação Edmar Diz que acredita Que o pedido Tem a partir De mim Isso é uma ilação Por que essa ilação Se volta contra o senhor Perguntou Luiz Paulo Qualquer criminoso Pode se votar Contra qualquer pessoa Passa a se livrar Das acusações Antes de ele ser preso Já havia boatos Sobre isso E lações Do MPF Ele foi induzido A corroborar Essas versões Não sou amigo Nem inimigo Dias de Marçandos Mas quando ele passa A me acusar Cresce sentimento De inimizade E provavelmente Vou lhe processar Com isso Respondeu o empresário Perguntado Se ele tinha Sentimento de amizade Ou inimizade Por Witzel Peixoto Peixoto disse Nenhum dos dois Em relação a Lucas Tristão Empresário disse Que os dois Tiveram relação Quando Tristão O representou Com uma advogada Em uma causa pessoal E outra Ligada a sua família E que travam Relação de amizade Sobre contraste Com o Estado do Rio Maio Peixoto Disse que só firmou Contraste com o poder público Quando era sócio E de toda a empresa Atra Entre 2012 e 2014 Em serviços De mão de obra Como Trabalhos Como servente E que a empresa Após 2014 Passou para a administração De seu filho Até março de 2020 Sobre a administração De Peixoto Na contratação Da Iabas O empresário Mais uma vez Negou a acusação Atribuindo a informação A ilação Do MPF Pastor Everaldo Chora E pede Mísera E corda Em depoimento No processo De impeachment De vício Líder nacional Do PSC Partido de vício Está preso Desde agosto E foi ouvido Por videoconferência No complexo De Geicinor Everaldo Dias Pereira O pastor Everaldo Preso Desde agosto Em operação Que apulou Desvios Na saúde do Estado Ficou em silêncio Durante o depoimento Nesta quinta-feira Quando o Tribunal Especial Misto E o Tribunal De Justiça Do Rio DJRJ Houve testemunhas Do caso Que julgou Impeachment Do Governador Afastado E o São Vício O ex-presidente O ex-presidente Nacional Do PSC Partido de vício Foi ouvido Por videoconferência Do complexo De Geicinor Na zona oeste Do Rio O pastor Everaldo Argumentou Que é real No superior Tribunal de Justiça Em outro processo Sobre o mesmo episódio E não poderia prejudicar Em determinado momento Houve bate-boca Houve bate-boca Com o presidente do DJ Não tive oportunidade O senhor está para responder as perguntas Como testemunha O advogado de pastor Everaldo Chegou a pedir palavra Para avisar que o cliente Não iria responder as perguntas Mas foi advertido Por o presidente do tribunal Por não poder tutelar Durante o depoimento O deputado estadual Luiz Paulo Do Cidadania Que compõe O tribunal misto Listou as perguntas Em voz alta Apesar do silêncio De Everaldo Quanto foi arrecadado Na área da saúde E quanto pretendiam Arrecadar Com a chegada Da Covid Qual percentual Era destinado A vício Quem indicou O nome de Gabriel Neves Para a Secretaria de Saúde Quanto era A participação De vício Na caixinha Da propena Da Iabas Defesa Diz ter recebido Documentos Com atrasos Disse incapaz De ouvir testemunhas Antes do início Das oitivas O advogado De defesa De Wilson Visse No processo De impeachment Roberto Podival Debateu com o presidente Do Tribunal de Justiça Do Rio TJRJ Cláudio Melo Tavares Para adiar a sessão Que ouviu testemunhas De acusação Em defesa do caso Podival argumentou Que não teria condições De fazer questionamentos Às testemunhas Porque a defesa Recebeu documentos Anexados ao processo Apenas às 5 horas Da tarde de ontem Em arquivo Com 124 pastas A defesa Não tem capacidade São mais de 20 horas De gravações 124 pastas Paios gigabais A defesa Não tem condições De ouvir hoje Governador Não será ouvido amanhã Seria levando A nossa par Seguir com a defesa De faz de conta Disse Podival O presidente do tribunal Cláudio Melo Tavares Argumentou Que não ter lido Os documentos Não impossibilita A audição Às testemunhas O debate foi a voto E os membros Do tribunal especial misto Decidiram pela manutenção A proclamação Marcada Para esta quinta-feira De ouvir As testemunhas Ao todo 27 testemunhas Foram convocadas Mas 4 dispensadas Por não terem sido encontradas Das 23 restantes Algumas prestaram Depoimentos De dentro Do complexo De Giresinó Caso Do ex-secretário De desenvolvimento Econômico Lucas Cristão E do ex-presidente Nacional do PSC Pastor Everaldo Antes da sessão O advogado Julio Alberto Martins Uma das testemunhas Afirmou Que seu cliente Não teria como Precitar depoimento Por cumprir Crisão domiciliar E ser proibido De ter qualquer Aparelho eletrônico Dentro de casa A justiça No entanto Conseguiu ouvi-lo Mas ele não Respondeu A maioria das perguntas Ex-secretário De desenvolvimento Econômico Disse Considerar Inimigo de Witzel Mas Não explica Por questões De furo íntimo O ex-secretário De desenvolvimento Econômico Do governo Witzel Lucas Cristão Atualmente preso Em Bangu Afirmou Em depoimento Do Tribunal Especial Misto Que é considerado Inimigo Do governo Do afastado Mas que Por motivos De furo íntimo Preferia não Revelar o motivo Cristão Negou ter visto Qualquer irregularidade No caso da UNIR Organização social Que fechou Contrasto Com as Secretarias De Saúde Durante dois anos Entre 2018 e 2019 Mas Considerada De qualificada Pelo Estado Logo depois Eu nunca fui intermediário De quem quer que seja Garoto de Recado De quem quer que seja Garoto de Recado Nunca participei De qualquer negócio Expúrio Do governador Diz Cristão O ex-secretário Que foi aluno De vice Revelou Desgaste Com o governo Do afastado Durante a gestão As secretarias De desenvolvimento Segundo ele Havia disputas Internas Entre as secretarias Não foi um caso Relacionado ao governo Que gerou a inimizade Mas Com os secretários A imprensa Me chamava De braço direito Me de confiança Parecia que as pessoas Ao redor do governador Ficavam questionando Estão mandando mais Que você Afirmou Em depoimento O ex-secretário De desenvolvimento Econômico Diz Se considerar Inimigo de Witzel Preso desde agosto Lucas Cristão Foi a primeira testemunha Ouvida nesta quinta-feira Em caso Que julgue impeachment Do governador afastado O ex-secretário De desenvolvimento Econômico Do governo Witzel Lucas Cristão Atualmente preso em Bangu Afirmou em depoimento Ao tribunal especial Misto Que é considerado Inimigo do governador afastado Mas que por motivos Foram íntimos Preferia não revelar o motivo Cristão É a primeira testemunha Ouvida nesta quinta-feira No processo Que julgue o impeachment Do governador afastado Wilson Witzel Ele depõe por videoconferência Já que está preso No complexo de gestos E nota desde agosto Cristão Negou ter visto Qualquer irregularidade No caso da UNIR Organização social Que fechou o contraste Com a Secretaria de Saúde Durante dois anos Entre o 2018 e 2019 Mas considerada Desqualificada Pelo Estado Logo depois Eu nunca fui intermediário De quem quer que seja Outro dia recado Nunca participei De qualquer negócio expulso Do governador Diz Tristão O ex-secretário Que foi aluno de vice Revelou o desgaste Com o governador afastado Durante a gestão O ex-secretário de desenvolvimento Segundo ele Definiu a dispensa O ex-secretário de desgaste O ex-secretário de desgaste O ex-secretário de desgaste Surfista que se envolveu em acidente Com o ex-secretário de desgaste Com morte Rio durante a perícia Felipe Cesarano foi preso Após matar um sargento da marinha Identificado como Diogo da Silva De 36 anos Na alta estrada Lagoa Barra O perito responsável Pelo exame de alcoolemia Feito por Felipe Cesarano Contou que o surfista De ondas grandes Rio durante a perícia Se falava de forma repetitiva E confusa As informações Foram divulgadas Pelo Bom Dia Rio Da TV Globo Conhecido como o Gordo Ele foi preso Na tarde desta quarta-feira Após matar um sargento da marinha Identificado como Diogo da Silva De 36 anos Na alta estrada Lagoa Barra Sentiu o Zanço O acidente aconteceu Quando o atleta Invadiu uma pista contra a E bateu de frente No veículo Em que o marinheiro Esperava De acordo com as primeiras informações As primeiras informações Diogo Morreu no local O Cesarano Teve apenas Leves descolerações Indagado Refere Que estava Em uma boate Por volta das 5 horas da manhã E que agora Seriam 7 horas E está no IML Mas não sabe Para que Rio durante o exame Fala de forma repetitiva Confusa Refere Que teria tomado Só cerveja Não consegue realizar As manobras Do exame neurológico De forma adequada Andar Pé de pé Fazer o quadro Teto e nariz Visual Divulgado Pela reportagem Da TV Globo A policia informou Que o atleta Passou por um teste De bafômito Que testou positivo Para a embriaguez Ele foi encaminhado A 12ª Delegacia Policial Em Copacabana Onde responderá Por homicídio Culposo De trânsito Quando não há intenção De matar O corpo de jogo Foi levado Ao Instituto Médico Legal E ML do Centro As investigações Foram direcionadas A 15ª Delegacia Policial Na Gávea Ainda não há Informação sobre o local E data de enterro Da vítima Levandowski libera Estados e municípios Para comprar em vacinas Sem aval da Anvisa Medida pode ser tomada Em caso de descumprimento Do plano nacional De vacinação Por parte do governo federal O ministro Ricardo Lewandowski Do Supremo Tribunal Federal STF Autorizou o governador E prefeito de todo o país A adquirir vacinas Registradas Por autoridades sanitárias Estrangeiras Caso a Agência Nacional De Vigilação Sanitária Anvisa Não deu aval A imunizante estrangeiro Dentro de um prazo De 72 horas A medida Pode ser tomada Em caso de descumprimento Do plano nacional De vacinação Por parte do governo federal Anvisa alega Que a lei prevê O prazo de 72 horas Para que dê aval Ou não Ao uso No país De imunizantes Para Covid-19 Registradas Pelas autoridades sanitárias Dos Estados Unidos Europa, China Ou Japão O aval automático Para a entrada Dos produtos Só se a agência Não se manifestar Nesse prazo O órgão Não estipula O mesmo prazo No caso Em que as vacinas Obtenham apenas Autorização emergencial Para uso Naqueles países O imunizante Da Pfizer Por exemplo Obteve apenas Este aval emergencial Nos Estados Unidos No Rio Unido Onde já começou A ser utilizado O pedido Anvisa Para importar E distribuir Uma vacina Já registrada Em outro país Só pode ser feito Pelas fabricantes Ou seja O governador Não pode tomar Essa iniciativa O prazo normal Anvisa Para análise De registro De vacinas Contra o vírus De 19 E adir Até 60 dias O tempo Pode cair Caso o fabricante Tenha adotado A submissão Contínua De documentos E já tenha entregue Parte de seus estudos Também Se não houver registro Nas autoridades sanitárias Citadas na lei Registrada A vacina Pode ser distribuída Em massa E até Para a rede privada No caso Do uso emergencial Anvisa Estima Que levará Até 10 dias Na análise Esse tipo De aplicação Emergencial Só pode ser Feito No SUS Em grupos restritos Como os de idosos E profissionais De saúde Ainda não há E ainda Não há pedidos De registro De vacinas Ou de uso Emergencial Anvisa Ações Lewandowski Ricardo Lewandowski Tomou a mesma decisão Em dois processos distintos Um do governo Bainhão E outro do Conselho Federal Da Ordem Os Advogados do Brasil OAB Que fez o pedido Para todos os estados E municípios brasileiros No último dia 9 O Conselho Federal Da OAB Entrou com a ação Supremo Apontando A omissão Do Vênus Jair Bolsonaro Em razão Da demora Em fornecer Um plano definitivo Nacional De imunização E garantir O efetivo Acesso Da população A vacina Contra a Covid-19 A imensurável Gravidade Da situação De emergência Causada Pela pandemia Do Chornavaz Demanda De todas as autoridades Brasileiras Em seus variados Níveis de governo A concreta Efetivação Da proteção A saúde pública E garantia Da vida E da dignidade Humana Alegou a OAB Procurado pela reportagem O governo Manhão Informou Que tem buscado alternativas Para a vacinação Da população Ao acionar Suprema Corte A OAB Destacou Uma declaração Dada Pela Anvisa Em novembro De que Uma eventual Aprovação De uma vacina Pela autoridade Regulatória Da China Não implica A aprovação Automática Para a vacina Para a vacina Muito bem Daqui a pouco As notícias Das colunas Futebol Esporte Companhia E Gaza E mais Você vai conferir Ao longo do jornal As colunas No WhatsApp Destaque Bizarro E a última Do J.A. Jornal Andromo Em volta Já já Não saia Daí Em beleza Me deixa zen Com natu cor Tô bem Com natu cor Tô zen Com minha Identidade Natural Alto astral Tintura Vegana Revela Minha Personalidade Respeite Sua Natureza Com natu cor Revele Toda Sua Beleza Com natu cor Lucas Lucco E Pernambucanos Eu tô num momento Muito complicado No amor Não ando Bem pior Que ele Só meu saldo Depois que ela se foi Fiquei tão desdeixado Eu já não tinha roupa Ela se foi pro meu casaco Mas não tem nada Não é só fase ruim Comprei Comprei umas camisas Até umas calças jeans Finalizei a compra E me surpreendi Nem se ela voltasse Eu tava tão feliz Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Tô de roupa nova e grana pra gastar Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Ela não faz feliz Pernambucanas faz Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Tô de roupa nova e grana pra gastar Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Ela não faz feliz Pernambucanas faz Eu quero o cashback faz Para fortalecer a alfabetização O governo federal Por meio do Ministério da Educação Trouxe para o país o Grafo Game Um aplicativo para os alunos praticarem em família Atividades educativas e muito divertidas E para os professores utilizarem nas aulas Filho, sua aula vai começar Sua professora vai usar o Grafo Game Conheça o Grafo Game em Alfabetização.mec.gov.br Para se proteger do coronavírus O governo do estado adotou medidas duras e importantes Logo no começo da pandemia O Rio de Janeiro precisou fechar Agora é hora de tomar cuidados Para retomar a vida Use máscara sempre que sair de casa Lave sempre as mãos E quando não puder Use álcool em gel E nada de aglomeração Uma reabertura responsável Se faz com a prevenção de cada um E o compromisso de todos Governo do estado do Rio de Janeiro O Rio de Janeiro O péssimo A lia de aguarda A lia de aguarda O péssimo A lia de aguarda E quando knees jedde glau railroad Os péssimo A lia de aguarda Del gün Toda Expo O péssimo O péssimo Lewandowski deixa Messi e Cristiano Ronaldo para trás e vence prêmio The Best, atacante polonês marcou 55 gols em 47 partidas na temporada e conquistou 5 títulos. Robert Lewandowski é o melhor jogador do mundo da FIFA na temporada, em cerimônia realizada nesta quinta-feira, o polonês venceu o prêmio The Best, deixando o supercrássico como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo para trás. A premiação se refere à temporada 2019-2020, é a primeira vez que o atacante Bayern de Munique conquistou o trofeno. A última temporada de Lewandowski faz jus ao prêmio recebido. Em 47 partidas pelo clube alemão, o atacante polonês marcou 55 gols e conquistou os seguintes títulos. Liga dos Campeões da Europa, Supercopa da UEFA, Campeonato Alemão, Copa da Alemanha e Supercopa da Alemanha, sendo o artilheiro em três destas competições. Desde que ele se desvinculou da bola de ouro da France Football há quatro anos, o The Best já premiou três atletas, Cristiano Ronaldo em 2016-2017, Luka Modric em 2018 e Lionel Messi em 2019. Na carreira, Robert Lewandowski, já são a 508 gols em 754 jogos com 22 títulos conquistados. Confia as outras premiações da noite do FIFA The Best. Melhor jogador da temporada, Lussie Browns do Manchester City. Prêmio Puskas de gol mais bonito, Helm Minson do Tottenham. Melhor técnico da temporada, Jürgen Klopp do Liverpool. Melhor técnico da temporada, Sarina Weigmann da Holanda. Melhor goleiro da temporada, Manuel Neuer do Bayern de Munique. Melhor goleiro da temporada, Sarah Burradi do Olympique Lyonnais, conhecido como Lyon. Prêmio de melhor torcedor, Marivaldo da Silva do Esporte Recife aqui do Brasil. Prêmio Fair Play da temporada, Mattia Agnese da Itália. O sul-coreano leva a melhor sobre De Arrascaeta e conquista o prêmio Puskas. Além do jogador Flamengo, Luiz Suárez também foi derrotado. O meio uruguaio De Arrascaeta chegou até a final, mas acabou não levando o prêmio Puskas. O atacante do Tottenham, Son Helmin, levou a melhor e conquistou a honraria, que premiou todo o gol mais bonito da temporada. A FIFA leva em consideração o calendário europeu, que começou no meio de 2019 e terminou em agosto de 2020. Além de De Arrascaeta e Son, o outro concorrente é o atacante uruguai, Luiz Suárez, que defendia o Barcelona e atualmente atua pela Atlético de Madrid. O gol jogador do Flamengo, que concorria, foi marcado contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. De Arrascaeta fez um belo gol de bicicleta, na vitória por 3 a 0 no Castelão. Justiça anula a eleição do dia 7 de novembro e Jorge Salgado passa a ser o único presidente eleito do Vasco. A decisão ainda cabe recurso no Superior Tribunal de Justiça. Em julgamento virtual, o colegiado da 1ª Câmara Civil do Rio invalidou a eleição do Vasco, ocorrida presencialmente no dia 7 de novembro. Com isso, leva em 100 anos e não é mais presidente sob o judici do Vasco. Deste modo, passa a valer apenas a eleição do dia 14 de novembro. Uma semana depois, vencida por Jorge Salgado, a decisão ainda cabe recurso. Vivendo um momento de crise política, o Vasco teve duas eleições no novembro. Na primeira, realizada com presença física, com participação do atual presidente Alexandre Campillo, leva em 100 anos, levou o melhor e foi eleito. No entanto, a votação acabou sendo anulada no mesmo dia e uma nova eleição foi marcada para o dia 14 de novembro. No dia 14, apenas Jorge Salgado e Júlio Brandt concorreram em uma eleição online. Salgado levou a melhor, mas a decisão acabou sendo contestada por Ciano e Roberto Monteiro, que entraram com uma ação à justiça para tentar validar novamente o pleito do dia 7. Com isso, Salgado e Ciano se tornaram presidentes eleitos sob o judici. A vitória de Salgado aconteceu por dois votos a um. O relator Camilo Gullier foi voto vencido. Os outros dois desembargadores votaram contra. Ainda cabe recurso para o Superior Tribunal de Justiça, que é a outra instância judicial e só seria apreciado em janeiro de 2021, depois do recesso judicial. Barroca revela pulmão comprometido pela Covid-19 e prega confiança no Botafogo. O técnico diz que o sentimento de acreditar na fuga do Z4 tende a acontecer de dentro para fora. Após o desligamento de Ramon Dias, Eduardo Barroca chegou com o status de Salvador no Botafogo. No entanto, após ser anunciado como novo técnico, o comandante testou positivo para o Novo o trauma bias, que se ausentou das atividades por alguns dias. Nesta quinta-feira, o treinador concedeu a entrevista a Yaspiano e afirmou que o pulmão ainda está comprometido por conta da doença. Continuo lutando contra isso. Estou liberado, mas tenho uma parte do pulmão comprometido ainda. Estou lutando contra isso com todos os meus forços, porque o Senai pede entrega total e dedicação ao máximo. Tenho tido todo o suporte da equipe médica do clube em sua plenitude. Diz Barroca, que disse que ainda acredita na permanência do clube na elite do brasileiro. O que faz acreditar é o sentimento de dentro para fora. Acho que não existe nada mais importante neste momento. Para cada um que está aqui e assumiu esta responsabilidade, eu assumi de frente porque confio no clube, na instituição e nas pessoas. Bom, na instituição e nas pessoas. Isso, Moçalete. Nesse momento não tem nada mais importante que emprega plena e trabalho para dar a volta por cima. Imagina o prazer de conseguir reverter um cenário desse lá no final. Não vai ter preço. A justiça argentina determina a conservação do corpo de Diego Maradona para a ação de paternidade. O ídolo argentino morreu no último dia 25. A justiça argentina determinou nesta quarta-feira que o corpo do ex-joador Diego Maradona, morto aos 60 anos, deverá ser conservado por conta de uma ação de reconhecimento de paternidade. O ídolo morreu no último dia 25, vítima de uma parada cardiorrespiratória. O advogado de Diego Maradona afirmou para a agência Reuters que há já amostras de DNA do ex-jogador. Apesar disso, o tribunal determinou que o corpo do ex-jogador de Boca Juniors em Napoli não deve ser queimado em uma data posterior. Sendo que ele já jogou no Sevilla, já jogou no Argentinos Juniors, jogou no New York Boys, enfim. Ah, jogou no Barcelona, sim, jogou no Barcelona. Maradona teve cinco filhos reconhecidos em vida, porém há seis com pedidos de filiação. A justiça aguarda a definição sobre a validade dos supostos de herdeiros para definir a herança do ídolo. Sem possibilidade de reforços, Botafogo aposta na galetada para a reta final do Brasileiro. Departamento de Futebol estuda mais algumas promoções de atletas da base para o profissional. Botafogo vem enxergando a base como uma alternativa para minimizar algumas carências do elenco para a reta final do Campeonato Brasileiro de 2020, visto que a janela de transferência se encontra fechada. Com alto aproveitamento das revelações da base no futebol profissional, o departamento de futebol do clube analisa outras promoções de última hora. O que aumenta ainda mais a possibilidade de vermos ainda mais jovens no elenco até o fim desta temporada é a chegada de Eduardo Barroca no Campeonato Brasileiro. O treinador já treinou o sub-20 alvinegro e conhece bem as pratas a casa. Com ele, mais duas pratas a casa ganharam espaço no elenco nos últimos jogos, o Zagueiro Ellerson e o atacante Lucas Campos. O pouco dinheiro também influenciou os destes jovens na equipe principal. Entre muitos jogadores da base que subiram, o Botafogo teve algumas boas surpresas, como o Zagueiro Canu e o volante Caio Alexandre. O atacante Luiz Henrique começou o ano como titular, mas foi vendido para o futebol europeu. Vale lembrar que dos 38 jogadores que compõem o elenco do Botafogo, 14 deles teve passagem pela categoria de base, ou melhor, pela categoria de base. Joalheria alega a dívida com Vasco e faz cobrança na justiça. Caso corre na 34ª Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio. Enfrentando problemas financeiros, o Vasco tem mais uma ação de cobrança na justiça. De acordo com informações do portal Esporte News Mundo, uma joalheria está cobrando do Clube Carioca uma dívida de cerca de 8,9 mil reais, mais ou menos 10 mil reais de danos morais. O caso corre na 34ª Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro . De acordo com o site, a joalheria alega que o Clube Carioca não efetua o pagamento dos produtos adquiridos pelo Clube junto à empresa. Em junho de 2018, o Vasco teria realizado o orçamento para a compra de 200 metais de fundição de gêmetro, 6 centímetros, em alto relevo, dourada e prata, e adesivo resinado, espessor a 5 milímetros e tojo preto pressão, aprovando-o. Cada uma com valor de 89 reais, totalizando 17,8 mil reais em produtos. De acordo com a empresa, o Cruz Maltino realizou o pagamento de apenas metade do valor, o que motivou a ação de agora. As medalhas teriam sido entregues ao Clube Carioca em agosto mesmo. A joalheria também realizou o pedido de danos morais, por entender que não se pode negar que a conduta da ré é completamente abusiva e vem causando enormes prejuízos à autora. Neste passo, o diploma civilista impõe a reparação de danos causados, inclusive contra a pessoa jurídica, ainda que o dano seja de natureza exclusivamente moral, conforme a inteligência dos artigos 186 e 927 do CC, combinados com a súmula 227 da SCJ. CC é código 5, tá gente? O River Plate elimina o Nacional do Uruguai e será o rival do Palmeiras na semifinal da Libertadores. O River Plate venceu por 6 a 2 e eliminou o Nacional nesta quinta-feira dia 17 no Uruguai e será o rival do Palmeiras na semifinal da Taça Libertadores. O River havia vencido por 2 a 0 na Argentina. Os encontros marcam a reedição da final de 1999, quando o Verdão levou a melhor e avançou até o título daquele ano contra o Deportivo Cali. Os jogos serão dia 5 e 12 de janeiro e o Palmeiras decide em casa, uma vez que fez a melhor campanha na fase de grupos. As partidas de 21 anos atrás foram as únicas entre os clubes na história da competição continental. Em Buenos Aires, os donos da casa levaram a melhor por 1 a 0. No Palestra Itália, Alex duas vezes e o Hockey Jr. garantiam 9 vezes na decisão. Na outra semifinal, o Santos aguarda pelo vencedor de Racing e Boca Juniors, que joga no dia 23 de dezembro na Bombonera. No jogo de Isda, o Racing venceu por 1 a 0. Corte rejeita a apelação da Rússia contra a punição por doping, mas a reduz pela metade. Um tribunal da Suíça manteve nesta quinta-feira as sanções por doping, que impediram atletas russos de competirem em grandes eventos internacionais sobre a bandeira de seu país, mas reduziu de 4 para 2 anos o período de afastamento. O veio dito deixar os atletas da Rússia sem a bandeira e o índice nacional na Olimpíada de Tóquio do ano que vem, na Olimpíada de Inverno de Beijing ou Pequim em 2022 e na Copa do Mundo do Qatar de 2022 da FIFA. Um golpe duro no esporte russo que nos últimos anos foi eclipsado por uma série de escândalos de doping. Inicialmente, a Agência Mundial Antidobem, o ADA, baniu a Rússia dos grandes eventos esportivos por 4 anos em dezembro de 2019, mas a sanção não podia ser implantada até o final do processo de apelação. Sediado em Lausanne, o Tribunal Arbitral do Esporte, CAS, diz que as sanções, que também impedem a Rússia de sediar os candidatos à série de competições esportivas importantes, entram em vigor nesta quinta-feira e terminarão em 16 de dezembro de 2022. Autorizados do governo russo ou representantes serão impedidos de comparecer a eventos como a Olimpíada e a Campeonatos Mundiais de Grandes Esportes por um período de dois anos. Os russos tampouco poderão ser indicados ou a integrar comitês ou servir como membros de conselhos de organizações que precisam se ater ao código da OADA. A OADA acusou a Rússia de plantar provas falsas e de deletar arquivos vinculados a testes antidoping positivos que poderiam ter ajudado a identificar fraudes relacionadas a doping. A agência de doping russa, Rusada, disse não ter ficado totalmente satisfeita com a decisão e seu chefe interino disse que parece que nem todos os argumentos apresentados por nossos advogados foram ouvidos. Flamengo e Diego Alves dão trégua e o goleiro acerta a renovação até 2021. A novela envolvendo a renovação de contrato de Diego Alves tende a ganhar novos capítulos até os últimos dias do ano no Flamengo. O camisão vê seu vínculo inspirando no próximo dia 31 e pelo que se consta nos bastidores já é interessado só aguardando para contratá-lo de graça a partir de janeiro. O presidente Rodolfo Landim e o vice Marcos Brás se mantêm irredutíveis quanto à proposta salarial. Diego quer um aumento que os dirigentes sobre os negros não concordam travando todas as tratativas. De acordo com a importagem do perfil Paparazzo do Brunelho aconteceria uma reunião nessa quinta-feira dia 17 envolvendo o goleiro, seus empresários e a diretoria do Flamengo. No fim da noite o Globosport.com trouxe em primeira mão que Diego Alves e Flamengo se entenderam e o governo... No fim da noite o site GE.globo, que é o site do Globosport, trouxe em primeira mão que Diego Alves e Flamengo se entenderam e o goleiro renovaram o vínculo por mais uma temporada. Brás se reuniu com Eduardo Maluf, empresário do goleiro e as partes chegaram a um denominador comum. Foi determinante o fato de Diego Alves ter aberto mão de alguns pedidos como um contrato de dois anos com o Flamengo. As demonstrações de carinho, principalmente de Gabigol, após o abraço dado no último fim de semana em comemoração ao gol contra o Santos, fizeram a diferença para o goleiro descartar voltar à Europa. O Benfica de Jorge Jesus e o rei Ana da Espanha monitoravam sua situação. SURPRESA Lussie Browns supera favoritas e é eleita a melhor jogadora do mundo pela FIFA. Com o futebol feminino cada vez mais em evidência nos quatro cantos do globo, a premiação de melhor jogador do mundo pela FIFA é uma das aguardadas na noite desta quinta-feira de 2017. E o resultado deu grande surpresa nos entusiastas e fãs da modalidade. CONCORRENDO COM 2 GIGANTES CONCORRENDO COM 2 GIGANTES COMO WENDY RENARD E PERNIL HARDER A lateral direita Lussie Browns foi eleita a melhor jogadora do mundo pela FIFA. Foi a primeira vez que tivemos uma jogadora de defesa faturando o principal prêmio individual da noite. Campeã de tudo com o Olympique Lyonnais em 2019 e 2020, incluindo o campeonato francês e Copa da França, Lussie Browns foi peça importante para o quinto título consecutivo de Champions League das Lyonesas. O Olympique Lyonnais é conhecido também como Lyon, é! Música 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 vai ser a última vez que eu vou cantar essa música neste ano em 2020 é uma fazenda quer ser do programa a fazenda doce tá a música esteja live uma versão remixada na coluna da fábio oliveira de o dia barraco e hoje escutem feio em confinamento de a fazenda em si biela bateu boca com o liso ambiel e jpg dele confinada em hotel junto com os mais participantes desta edição de a fazenda em si biela fazer uma live nesta quinta-feira dia 17 para esclarecer a confusão que surgiu após lisa ambiel revelar a stephanie baird que o afer dela jpg dele tem as segundas intenções com a franqueira fora do confinamento em determinado momento luiz e jp chegaram próximos ao local onde me ela fazer a transmissão então começou uma discussão para lá de acalorado entre os peões a stephanie vai saber gritou me ela para jpg dele em seguida me ela disse que a própria assessora de stephanie viu mensagens que o jp mandou para ela e via direct do no instagram deixa ele a assessoria da stephanie viu ele mandando mensagem para mim no direct que ele é mentiroso de seguir ela sobre o jp ter negado que queria transar com missy mirela fato coincidenciado pela própria franqueira luiz ambiel que acabou fofocando a informação para stephanie baird a peor que o jp investiu no confinamento e acabou e acabou ficando chateado por tomar conhecimento do fato além disso bombeio acusou luiz ambiel de estar mentindo e missy mirela ainda detalhou o momento em que o jpg dele falou que queria sexo com ela aqui na minha janela estava conversando sobre uma situação da stephanie do nada ele falou eu queria mesmo ela transar com a mirela eu olhei fiquei quieta o que eu não estava nem esperança essa situação porque ele falou do nada do nada ele vem com essas histórias não sei se é pra parecer ele está mentindo ele é cara de pau diz mirela é indignado ainda em a fazenda lipe é o quarto colocado da décima segunda edição do reality a fazenda doze mion anunciou o quarto colocado da décima segunda edição da fazenda doze lipe ribeio pai lipe ribeio para encerrar sua participação no reality o influenciador digital afirmou que cada momento confinado valeu a pena quer rever as emoções e as pretas do a fazenda doze acesse o play class muito bem muito bem muito bem opa 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 opap Lembrando que este é o seu Jornal André Moinho, Jornal Cheio de Notícias até o fim, você pode acessar as redes sociais, viu? É, você pode acessar as redes sociais no Instagram, no Twitter, no TikTok e no Facebook, tá bom? Stephanie, a terceira colocada na 12ª edição do Rielity e a Fazenda 12. Após um belo discurso, Mion anunciou a terceira colocada na 12ª edição do Rielity e a Fazenda 12. Stephanie Baez, a influenciadora digital abraçou Biel e Jojo. E agradeceu a oportunidade de participar do Rielity. E para fechar a Fazenda... Jojo Toddynho é a grande vencedora de a Fazenda 12. A cantora leva o prêmio final de um milhão e meio de reais para casa após receber 52,54% dos votos do público e vencer a disputa contra a MC Biel, Libri Beio e Stephanie Baez. O anúncio foi feito por Marcos Mion ao vivo, no último programa da temporada, na noite desta quinta-feira, dia 17. Jojo recebeu 52,54% dos votos do público. Biel ficou em segundo lugar com 36,6% dos votos do público. Biel ficou em segundo lugar, com 36,6% dos votos do público. E Stephanie em terceiro, com 11,36%. Junto com Biel, Jojo chegou à final após superar a Lígia Lisboa na Roça Especial da última segunda-feira, dia 14. Libri e Stephanie acompanharam a dupla na terça-feira, dia 15, depois de disputarem a preferência do público contra Thaís Reis. Ao longo da temporada, Jojo protagonizou conflitos, mas também construiu grandes amizades. A cantora foi uma mãezona para a Pioa, distribuindo conselhos e até broncas. Cozinheira, Jojo foi responsável por preparar a maior parte dos almoços da sede e organizou até uma fila da merenda para não faltar comida no prato de nenhum participante. O jeito sincero em Mandão na Pioa a fez ter amigos, como também diz a Ferso. Sua rivalidade com o cantor Biel autorou praticamente todo o programa e somente nos últimos dias os funkeiros se entenderam melhor. Lidy, Luisa, Mirelle e Juliano foram alguns dos espiões que também se desentenderam com o jeito da cantora. Enquanto Matheus, Mariano, Lipe, Raiz e Thaís entraram na Brigadeira e tentaram entender a tese dela. Durante seu mandato como fazendeira, a Pioa cumpriu com as atividades obrigatórias. Ficou de olho nos peões e comemorou a falta de punições. A passagem do chapéu para o amigo Matheus foi um dos momentos mais emocionantes da temporada. Ao lado do ator, Jojo protagonizou outros momentos icônicos. A jovem de alma velha e o vovô garoto construíram uma amizade sincera na sede. Entretanto, a dupla se desentendeu um pouco antes da eliminação de Matheus. Mas, na última festa do reality, os peões conversaram sobre a relação e colocaram os pingos nos rins. Na coluna da Fábio Oliveira de O Dia pediram para não revelar que eu era gay, dizem os integrantes de banda P9. DJ Drag Queen Guilherme ST revela que aos 15 anos, aos 8 anos, teve de aceitar a imposição dos empresários. DJ Drag Queen Guilherme ST sempre soube da sua orientação sexual. Mas, em 2012, quando foi chamado para participar da extinta boyband P9, ele teve de responder que era gay. Vieram conversar comigo porque eu já tinha dito para eles que era gay. Na época, minha família já sabia. Foi escuto de casa muito novo e vim para o Rio tentar a vida como artista. Umas das empresárias da banda me disseram que não seria legal me assumir publicamente porque eu estaria colocando os outros rins no alvo e acabar prejudicando não só a mim como a eles também. Falaram que a banda estava no início e que não entenderiam a minha atitude. relembrou o cantor que ficou no grupo durante os 3 anos de existência do quarteto. Guilherme, que na época tinha 15 anos, aceitou a imposição porque ficou receoso. Em entrevista ao canal Fino no YouTube, ele contou que hoje falaria sobre a sua sexualidade. Não me considero só homossexual. Sou pansexual, assumiu. O artista também falou que dos ex-integrantes da P9, ele é o que tem menor número de seguidores com quase 59 mil seguidores. Acho que tem a ver mesmo com a minha saída do armário. Mesmo eu gerando conteúdos, percebi que eu ia perdendo seguidores, diminuindo os números de fãs. Fui mostrando um lado que não agradava tanto as pessoas que me viram como um crash, mas eu acabei conquistando outro tipo de galera que estava interessado no conteúdo artístico que eu comecei a postar quando explicou. Muito bem, muito bem, muito bem. A atriz Rosalie Papadopol morre aos 64 anos, vítima de câncer. A consagrada atriz do Teatro Nacional, Rosalie Papadopol, faleceu aos 64 anos. Para a revista Quem, a produtora Camila Sartorelli, amiga de Rosalie, há 20 anos, aliás, contou que ela veio óbito na madrugada desta quarta-feira, dia 16. Estava internada em São Paulo e faleceu por conta das complicações normais da doença. É um tumor bem agressivo, foi super complicado, ela era separada e não deixa fritos. Eles estão esperando o irmão dela chegar de Porto Alegre para ver como vai ser o velório e essas coisas, disse Camila ao veículo. Papadopol morreu vítima de um câncer no baço, do qual ela lutava há cerca de dois anos. Muito bem. Na coluna da Fábio Oliveira de Udi, a casa de jogador do Flamengo tem 1.300 metros quadrados, está avaliada em mais de 12 milhões de reais. O meia Everton Ribeiro e a mulher Marília Nery estão morando em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Já imaginou viver em uma noção de 1.300 metros quadrados? Pois bem. O jogador do Flamengo Everton Ribeiro e sua mulher, a publicitária e influenciadora Marília Nery Ribeiro, acabaram de trocar um confortável apartamento para esse palacês localizado em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Zona Oeste do Rio A casa de quatro suíços, sala de estar, sala de jantar, cozinha, lavabo, escritório, garagem para três carros e a área externa, com precínio de espaço gourmet, que se conecta à casa por panos de vidro, que se abrem ao quintal. Segundo corretores amigos à coluna, o imóvel está avaliado na faixa entre 12,5 a 15 milhões e meio de reais. A propriedade lindamente decorada de Everton, Marília e os filhos Augusto e Antônio estampam os sites da revista Casa Vogue deste mês. Gustavo Lima nega a fé com o influenciador e ela quebra o silêncio. Camila Landim rebateu críticas, mas não negou romance com o sertanejo. A influência do ano digital Camila Landim, de 19 anos, viu seu nome ganhar as páginas de fofoca nas últimas semanas, após ser apontada como nova fé do cantor Gustavo Lima. Ela ficou calada durante muito tempo, embora seu nome estivesse no olho no furacão das especulações. No entanto, nesta quinta-feira de 17, Camila resolveu quebrar o silêncio e se pronunciar sobre o suposto romance com o sertanejo que tanto vem sendo falado. O posicionamento da moça veio um dia após Gustavo Lima ter admitido publicamente o aferro com Camila e ter dito, com todas as letras, que ela teria inventado o aferro. Estou vindo aqui falar com vocês sobre um assunto que ganhou grande repercussão. Eu tentei ignorar, mas não deu, e por isso estou vindo aqui falar. Eu, Camila, desde nova trabalhei com televisão, já fiz vários trabalhos profissionais, a minha mãe sempre me acompanhou, ela sempre esteve comigo, ela que me assessora. Nunca precisei ser desonesta com ninguém para levar a vida ou para me sobressair em cima de qualquer situação ou algo parecido. Tudo que eu posto aqui é a minha realidade, é a vida que eu vivo. E para quem me segue há muito tempo sabe que nada disso que eu faço e posto é novo. E há alguns dias meu nome vem sendo vinculado a notícias ruins de pessoas da mídia que não me conhecem. Tem pessoas me atacando, qualquer tipo de notícia que vocês virem vinculados ao meu nome ou até mesmo qualquer outra pessoa, não fui eu que falei, não fui eu que publiquei. Então, vamos acordar, não sou eu que estou falando isso, não tenho porque ficar aí me atacando. Mas podem continuar à vontade, só quero paz e vou continuar vivendo minha vida como eu sempre vivi. Diz Camila que em momento nenhum de seu pronunciamento negou que tivesse tido algum envolvimento com Gustavo Lima. Na quarta-feira, o sertanejo se revoltou com uma das páginas que noticiaram o suposto romance dele com Camila Landim e negou o envolvimento com a moça. Vocês não cansam de inventar tais mil dias? Ah, me esqueci, vocês são zero credibilidade, né? Até quando vocês e essa moça vão sustentar essa fake news? O mundo inexistente que ela mesmo cria e acredita que está comigo. Ou eu tenha vergonha de estar à atitude? declarou Gustavo nos comentários do perfil Movimento Country no Instagram. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, Boninho se arrepende da primeira spoiler da casa do BB21. Não resistiu. Diretor do reality ainda diz o número de participantes, 15. O diretor geral Boninho fez uma visita à casa mais vigiada do Brasil nesta quarta-feira dia 16. Desta vez saiu de lá com um spoiler. Esse verdadeiro depois da trolagem que fez ao colocar uma foto do quarto da edição americana. Maio de Jana Fortávio publicou um clique com um trecho do cenário. Como começa a dívida? Spoiler do vídeo. Escreveu Boninho na legenda. Este vai ser os coloridos. Como agente visitou hoje, não resisti. Bem que você me falou para anotar essa foto. Respondeu Boninho à pergunta de Diago Leffet. Como assim? O diretor também revelou que não pretende lotar a casa, como perguntou um seguidor. Serão 15 participantes, explicou. Na coluna da Fábio Oliveira, Netflix confirma o nome de Wagner Moura em filme bilionário. O longa de ação, The Grey Man, é a produção mais cara da gigante do streaming. Depois das duas temporadas de Narcos de 2015 a 2017, Wagner Moura foi confirmado no elenco de The Grey Man, novo filme de ação na Netflix, que será estrelado por Chris Evans e Ryan Gasly. Com um custo de mais de um bilhão de reais, Grey Man será o longa de maior orçamento da gigante do streaming, que comprou os direitos da produção após o acordo inicial entre os russos e a Sony não vingar. De quebra, a plataforma segurou os nomes de Evans e Gasly para encabeçar o elenco. The Grey Man é baseado no bestseller homônimo escrito por Mark Greene e lançado em 2009. Na produção, o homem cinza é Kurt Gentry, um assassino e ex-agente da CIA. O Kurt Gentry, né? Com Covil de 19, a atriz do Zorra morre à espera de Leita em CD. Cristina Rodrigues tinha 47 anos e estava na enfermaria da UPA da Tijuca desde segunda-feira. A atriz Cristina Rodrigues, de 47 anos, morreu em decorrência de complicações da Covid-19 na manhã desta quinta-feira. A informação é da Folha de São Paulo. Cristina estava na enfermaria da UPA da Tijuca na zona norte do Rio desde segunda-feira. Ela tinha sintomas graves e dificuldades para respirar. Esperava uma vaga para ser transferida para um leite de CD. Cristina era conhecida por atuar em quadros do Zorra Total, programa de humor que saiu da graça da promoção da Globo. Ela também fez participações em Malhação Sonhos e Beleza Pura. A atriz não era casada e não teve filhos. Com pesar, informando-se que a paciente Cristina Maria Rodrigues Teixeira apresentou pior e foi a óbito no fim desta manhã, disse a Secretaria de Estado de Saúde do Rio. A seguir, as notícias das colunas Notizap, Destaque Bizarro e a última do JA. O Jornal André Morim volta já já. Não saia daí. Você sabe o que a fusão tem, tem piso pra sala tem, tem móvel de madeira tem, material de construção tem, tem decorar sua sala também, tem preto como ninguém, só vem. Sua história pode mudar, seu visual pode mudar, seu cabelo pode mudar, mas não pode ressecar. Novo Nieli Gold Bomba de Hidratação Chocolate. Com extrato de cacau e maxi queratina pra você. Uma explosão de hidratação. Chega de cabelo seco, agora é bomba. Uma dica? A gente pode mudar, mas sem deixar de hidratar. Novo Nieli Gold Bomba de Hidratação Chocolate. Resultado imediato. No trânsito é assim. De um lado, você respeita os limites de velocidade. Do outro, diminui as chances de um acidente. De um lado, você não mistura bebida e direção. Do outro, você deixa o trânsito mais seguro. Se você mantém distância do motociclista, promove uma boa convivência. E se você sinaliza quando vai trocar de faixa, você protege quem é mais frágil de todos os lados. No trânsito, só existe um lado certo. O lado do respeito e da atenção. Perceba o risco. Proteja a vida. Denatran. Governo Federal. A Santa Casa Copacabana é um dos maiores grupos do... A mim, hein? E aquela história que tu tinha morrido, hein? Foram fake news, meu amor. Já tem plano de assistência funeral? Porque eu é que quase morri. Vai ter que me pagar um agora até eu precisar de verdade. Mas tem que ser Santa Casa Copacabana. Verdade, David. É baratinho. E eu pago pra você. Vi que tem muitos benefícios em vida também. Olha só. O melhor plano sem limite de idade. 3 mil reais de indenização em morte natural e 30 mil em morte acidental. Sorteio de 30 mil pela Loteria Federal todo mês. Assistência inventário e auxílio cesta básica por seis meses. Clube de vantagens para consultas, exames, bem-estar e muito mais. A mim, hein? Liga logo e faz o nosso plano. 3279-8800. Não seja enganado. Santa Casa Copacabana só tem uma. Com você sempre. Se parar pra pensar, com saúde de quem ama não dá pra brincar. E se o cuidado tem que ser sem fim, pode contar com a sim. Uuuu, pode contar com a sim. Soluções pra sua vida melhorar. Plano familiar, pra quem ama cuidar. Uuuu, pode contar com a sim. Soluções pra você e sua empresa. Venha logo pra sim. i. 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 Ivermectina aniquila COVID-19 se usada preventivamente. O médico Pierre Currie afirma no Senado dos Estados Unidos que Ivermectina é a coisa milagrosa da COVID-19. Remédio aniquilatrona virus se usada preventivamente. Nas últimas semanas, o início da vacinação contra a COVID-19 na Inglaterra acendeu a luz da esperança no restante do mundo. Antes disso, a Rússia também já havia iniciado uma campanha de vacinação com um imunizante local, a Sputnik V, em algoritmos romanos, e isso levou outros países a andarem a passos largos no que diz, ou passos longos, no que diz respeito ao início da vacinação contra a doença, como os Estados Unidos, que já autorizou o uso emergencial da vacina da Pfizer. Enquanto a vida segue seu percurso normal em busca da redidificação da doença, parece que algumas pararam no tempo, exemplo disso é a história de hoje. De acordo com uma publicação, o uso da substância Ivermectina de forma preventiva conseguiria aniquilar a COVID-19. A prova ficaria por conta de uma fala do médico Pierre Curry, feita no Senado dos Estados Unidos. Segundo os médicos, uma equipe de profissionais teria feito uma revisão na literatura científica e descoberto uma cura milagrosa para a doença após o uso da Ivermectina. Médicos dos Estados Unidos, Ivermectina aniquila a COVID-19, o usado no início ou preventivamente, diz a publicação. Será que Ivermectina aniquila a COVID-19 se usada preventivamente? O vídeo, claro, tem feito grande sucesso nas redes sociais, especialmente no WhatsApp, e já conta com quase 100 mil visualizações em somente uma publicação. Apesar disso, a história não passa de balela. Há algum tempo, essas histórias de uso da Ivermectina poderiam combater o SARS-CoV-2, já circulam na internet. Exemplo disso são os números desmentidos sobre o assunto somente no Boaço.org. Já admitimos a história de que a Ivermectina seria a cura contra o SARS-CoV-2. Também a que indicava que a Ivermectina poderia matar a COVID-19 em apenas dois dias com dose única e, por fim, a que apontava que a Anvisa teria liberado o uso da Ivermectina e estipulado uma dose para o tratamento da COVID-19. Apesar da fala do médico no Senado dos Estados Unidos, a explicação de hoje é mais do mesmo. A Ivermectina, de fato, foi estudada em pesquisas científicas. Entretanto, os resultados não foram nada positivos. O estudo foi conduzido no início da pandememia por cientistas da Universidade Monash em parceria com o Laboratório de Infecções Virais do Hospital Real de Melbourne, na Austrália. Os resultados encontrados pelos pesquisadores foram divulgados em um artigo científico intitulado A droga Ivermectina aprovada pela FDA inibe a replicação do SARS-CoV-2 in vitro, publicado na revista Antiviral Research em junho de 2020. E é aí que as coisas começaram a ser reveladas. Os cientistas, de fato, conseguiram inibir a replicação do Novo Schoen-Avars com o uso da Ivermectina, mas em células in vitro, isto é, em células dentro do laboratório, não em seres humanos. Além disso, o estudo mostrou que a dosagem eficaz durante o estudo foi 50 a 100 vezes maior do que a dosagem considerada segura para o ser humano. A pesquisa até chegou a receber investimentos para prosseguir com o estudo na fase 2, isto é, quando se avalia a eficácia terapêutica, a relação dose-resposta e a determinação na dose terapêutica. Isto ocorreu em junho de 2020 e, até o momento, não existem notícias sobre o andamento da pesquisa. Em abril de 2020, quando o primeiro artigo foi publicado, dois cientistas independentes procuraram uma revista científica para realizar uma revisão informal do estudo. O professor Mark Sullivan, diretor da empresa de desenvolvimento de medicamentos para a saúde global, acusou que para uma pessoa chegar aos níveis iniciais do estudo, precisaria ingerir uma dosagem de 10 a 30 vezes maior daquelas estudadas em seres humanos. Após toda a confusão, a cientista responsável pelo estudo, a doutora Kylie Wagstaff, afirmou ter dados positivos não publicados com dosagens menores. Apesar disso, os resultados nunca foram divulgados. Com isso, o próprio governo australiano alertou sua população para que não se auto-medique com a ivermectina, uma vez que não existiam provas dos benefícios do medicamento. Se isso não bastasse, a fala do médico Pierre Corey foi feita durante o encontro do Comitê de Assuntos Governamentais e de Segurança Interna. Na oportunidade, os senadores convidaram profissionais que defendem tratamentos e medidas de mitigação alternativas contra a COVID-19 nos Institutos Nacionais de Saúde. O encontro, que ocorreu no dia 8 de dezembro de 2020, reuniu diversos defensores da ivermectina e doxicloroquina e também profissionais que criticaram o uso da máscara e do distanciamento social. Nenhum senador democrata participou do encontro. É claro que a fala do médico não passou despercebida pelos serviços de fact-checking nos Estados Unidos. De acordo com o site AP News, a FDA, agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos, afirmou que a ivermectina não está aprovada para o tratamento da COVID-19 no país. Por fim, mas não menos importante, infectologistas do mundo todo reforçam a posição contrária ao tratamento precoce da COVID-19, justamente por não existir medicamentos com eficácia comprovada no tratamento contra a doença. Vale ressaltar também que a própria Organização Mundial da Saúde, ou a AMS, já afirmou que não existem tratamentos profilásticos contra a COVID-19. Em resumo, a história que diz que a ivermectina, a ivermectina e a COVID-19 é falsa. O vídeo usado como prova na realidade é mais do mesmo. As imagens mostram um vídeo que participou, ou melhor, um médico que participou de um encontro promovido pelo Senado dos Estados Unidos que buscava ouvir médicos que defendiam o tratamento de medicamentos e mitigações alternativas. Até o momento, as pesquisas científicas têm mostrado que a ivermectina não serve como medida profilástica contra o COVID-19. Os resultados positivos, na verdade, foram conquistados em laboratório e com uma dosagem acima da recomendada a 6 humanos. Ou seja, a história não passa de balela. Amazon, dá prêmios em Roda da Sorte Big Billion Days no WhatsApp? A Amazon está dando diversos prêmios em uma Roda da Sorte. Para ganhar, a pessoa tem que gerar Big Billion Days e compartilhar o link com amigos no WhatsApp. Em alguns casos, temos de reconhecer que golpistas se superam em relação à criatividade. É o caso da história de hoje. Uma mensagem que circula na internet em nome da Amazon aponta que a empresa criou uma espécie de roleta da sorte em um site dos mais suspeitos, por sinal. A mensagem está circulando no WhatsApp da seguinte forma. Big Billion Days Gira Roda da Sorte Oferecemos aos nossos membros um giro grátis por uma chance de ganhar prêmios exclusivos, apenas um presente permitido por IP. Se você clicar no link, vai entrar em um site com a seguinte mensagem. Gira Roda da Sorte Oferecemos aos nossos membros um giro grátis por uma chance de ganhar prêmios exclusivos e uma roleta com diversos prêmios. Se você girar a Roda da Sorte, vai invariavelmente ganhar um prêmio. Aí que vem o pedido para que você compartilhe o link do site com 5 amigos, nós sabemos. Confie o exemplo que seguimos, no nosso caso era um celular OPPO. Parabéns! Você ganhou o OPPO F17 Pro Preto Fosco, 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento. Temos apenas 13 OPPO F17 Pro restantes para esta semana. Siga as instruções abaixo para reivindicar o seu OPPO F17 Pro. Conte a 5 grupos ou 20 amigos no WhatsApp sobre o grande bilhão de dias. 1. Compartilhe com os 5 grupos ou 20 amigos no WhatsApp. Clique no ícone WhatsApp abaixo. 2. Clique em continuar e solicite o seu OPPO F17 Pro WhatsApp. Compartilhe até que a barra azul esteja cheia. Agora vem cá. Será que Amazon dá prêmios em Roda da Sorte Big Billion Days no WhatsApp? Muita gente saiu compartilhando a mensagem por aí na esperança de ganhar um dos prêmios. Porém, não é verdade que a Amazon está dando os tais prêmios em uma Roda da Sorte. Na realidade, trata-se da nova versão de um velho boato. Independentemente do subterfúgio apresentado no site com tal Gil da Sorte, o fato é que mesmo que você siga todos os passos, nada ganha no final. Mesmo que você compartilhe o link em questão, acaba sendo direcionado a um site pesado que fará o seu celular travar. Temos até dois vídeos que explicam este tipo de golpe. É importante citar que ao buscar informações sobre a tal Roda da Fortuna da Amazon, nada encontramos. Encontramos apenas alertas apontando que se trata de um golpe. Em 2017, a empresa Malwarebytes apontou que a página falsa da Amazon tentava inclusive fazer com que o usuário baixasse um programa dos mais suspeitos. Resumindo, a história que aponta que a Amazon está dando prêmios em uma Roda da Sorte é falsa. Na realidade, o site em questão não passa de mais uma página falsa que visa roubar dados de internautas e faturar algum com falcaturas. China comprou um bilhão de vacinas da Austrália e não vai usar Coronavac? A China não vai usar a vacina Coronavac do Instituto Butantan e da Sinovac. O país decidiu comprar um bilhão de doses da vacina da Austrália. Com a iminência do início da vacinação no Brasil, as notícias falsas sobre imunizantes estão ganhando força na internet. Neste sentido, o movimento Antivacinas encontrou apoio em sepaisantes do presidente Jair Bolsonaro para atacar a vacina Coronavac, desenvolvida pela empresa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. A última história que viralizou em reis bolsonaristas aponta que a China sequer vai usar a Coronavac. A mensagem que em algumas versões aponta o Correio do Povo, que é um jornal gaúcho, um jornal do Rio Grande do Sul como fonte, diz o seguinte, China comprou um bilhão de vacinas da Austrália, nem eles vão tomar a própria vacina, mas você que está lendo vai. Agora vem cá, será que a China comprou um bilhão de vacinas da Austrália e não vai usar a Coronavac? A história se espalhou com muita força em redes sociais. Por isso mesmo que estamos aqui para alertar que a informação é falsa. Mais do que isso, muito parecida com outras que já desmentimos no Boaço Montoar. Há algum tempo tivemos de desmentir a mesma história sobre a China não utilizar a vacina da Coronavac. Havia apenas duas diferenças na história. A primeira é que a vacina apontava que a China trocou a Coronavac pela vacina da Suécia, da AstraZeneca. A segunda é que desta vez a compra citada sequer existe. Para começar, não existe nenhuma vacina da Austrália prestes a ser aprovada. A vacina mais promissora do país estava na fase 1, quando foi suspensa após voluntários apresentarem testes com falsos positivos para HIV. Ao contrário do caso da vacina da AstraZeneca, que der a dose comprada na China caso se comprove a eficácia, mas não vai substituir outra vacina, sequer a intenção da China na compra da vacina da Austrália. Muito menos de um bilhão de doses, que ainda não seria o suficiente para subir a população de quase 1,4 bilhão de pessoas. É importante citar que ao contrário do que outras fake news como essa apontam, a China tem sim a intenção de usar a Coronavac, tanto que a vacina já foi aprovada para uso emergencial no meio do ano e pode ser aprovada definitivamente ainda neste ano. Para terminar de vez com um fake, a fonte de informação citada em uma das versões de mensagem, um link de uma matéria do Jornal Correio do Povo, nada fala sobre a China comprar a vacina da Austrália. A matéria em questão trata de ações do STF que julgavam a obrigatoriedade de vacinas do Brasil. Resumindo, a história que aponta que a China comprou um bilhão de vacinas da Austrália e que não vai usar a Coronavac é falsa. Além de a Austrália não ter nenhuma vacina em detalhe avançado de testes, a história é uma evolução de uma fake news já admitida no site boaz.org e a fonte apresentada, nada falava sobre o assunto. Após ficar de viva por anos, barco fantasma encalha com 649 kg de cocaína, a polícia das remotas Ilhas Marshall fez a maior apreensão de drogas da história do país na semana passada, depois de descobrir um barco com 649 kg de cocaína. A descoberta foi feita depois que o barco fantasma abandonado encalhou na semana passada no remoto atol de Ailuk, que tem 400 moradores e pertence ao país, localizado na Micronésia, no Oceano Pacífico. A polícia acredita que a embarcação possa ter citado a deriva no oceano por vários anos. O estado de conservação dos pacotes com cocaína indica que a droga foi embalada há muito tempo. Agentes que vasculharam o navio de 18 pés ou 5,5 metros logo encontraram um compartilhamento escondido abaixo do convés do barco, onde encontraram várias centenas de pacotes de cocaína de um quilo marcados com as letras KW. Acredita-se que o barco tenha zarpado na América do Sul ou da América Central. A droga a ser analisada por especialistas da DEA, Agência Antidrogas dos Estados Unidos ou DEA. Agência France-Presse relata que barcos abandonados e outros destroços são comuns na costa das Ilhas Marshall para onde são levadas pelas correntes do Oceano Pacífico. Lixo jogado no mar nas Américas pode levar anos até chegar ao Arquipélago. E a última do Jornal André Mourinho, Jornal cheio de notícias até o fim. Joãozinho vê a menstruação da mãe. Um dia, Joãozinho estava em casa quando sua mãe estava menstruando e Joãozinho pergunta – Mamãe, o que é isso? – É menstruação, filho, diz a mãe do Joãozinho. E Joãozinho faz outra pergunta. – Mãe, o que é menstruação? A mãe dele responde. – É quando as mães estão sangrando. E Joãozinho fala. – Então eu já menstruei. E com essa eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Mourinho. Edição de sexta-feira, dia 18, sábado 19 e domingo, dia 20 de dezembro de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de segunda-feira, dia 21 de dezembro de 2020, se Deus quiser. E os anjos do Senhor permitirem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês. Abençoadas e abençoadas. A cobertura angelical com vocês. Assim é Abba Pai. Nós não somos os Criadores do Universo, mas com certeza, ó... Somos filhos do GRANDE CRIADOR. FUI! 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 Um bom tempo e maravilhoso. E, por eles nós nossolinhos ocorreiro. Legenda por Sônia Ruberti